Mostra aí, mostra o seu santinho aí. Vira aí. Lula, né? Se o Lula tá preso, por que você tá fazendo isso? A gente tá recebendo fazer isso. É, então você vai falar isso pro delegado, viu? Mostra o seu santinho aí. Vira aí de costas. Pois é. Tão detida, viu? Crime eleitoral. Mercadão de tabela. Que dia é hoje? É três, Zé? Hoje é três ou dois? Três de novembro. De outubro. Vocês são de onde? Teixeira. Teixeira, é? Teixeira de preto. Toda?